Liguei do mercado agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem uma sacolinha com algumas comprinhas, é... Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o like, se inscreva aí embaixo nesse botão vermelho e ativa o sininho pra ser notificado quando eu passar vídeo novo, bora lá entrar. Ó, gente, eu vou tirando aqui da sacola e vou mostrando pra vocês coisas do mercado, gente, tá bem carinho e eu acho que eu não trouxe a notinha pra mostrar pra vocês o valor, mas tá bom. Nessa primeira sacola aqui eu comprei essa uva aqui que é pesada, essa aqui eu lembro o preço, que é R$17,00, ó. Ó, e é bem grandona, quase caiu. Ó, olha o tamanho desse cacho, gente. Ó, só uva grande. Vamos ver se o gosto também é bom, gente. Vou lavar uma aqui e já vou experimentar aqui com vocês. pra gente ver se é boa mesmo. Tá, ficou muita vontade de comer uva. E valeu a pena, deu R$17,00, gente. E essa aqui é com semente. Aqui besteirinhas pro Vitor Hugo. Comprei dois gulão. Ó, que é imitando Doritos, né, mas não é Doritos, é gulão. Comprei dois. É, comprei um sandão. Aqui, comprei leite em pó no trio. O que dava uma promoção, gente, por R$14,00. E vocês sabem que esse leite em pó é maravilhoso, né? E eu comprei ele, gente, pra minha porquinha. Quem me acompanha aí sabe que eu tô criando uma porquinha na mamadeira, né? Aqui gelado, gente, trouxe essa cebola aqui, ó. Anéis de cebola. Nossa, gente, o cheiro é maravilhoso. E dessa marca aqui também é bem bom, ó. Que é bem Brasil. Você coloca no olho bem quentinho. Nossa, isso sai maravilhoso. Também, gente, trouxe aqui batatas. Olha aqui. Dadinho. Da Bem Brasil. E ela é recheada com queijo, ó. Batata com queijo. Nossa, isso aqui deve ser maravilhoso. Isso aqui foi R$8,00, eu acho, gente. Aí eu trouxe uma, duas, três, quatro. E quando tá barato, gente, tem que aproveitar e comprar muito mesmo. Tá? Na outra sacola eu trouxe aqui esse biscoito aqui, gente. Esse biscoito aqui era biscoito de escola. É, dava leite com biscoito, gente. Esse biscoito aqui é maravilhoso, tá? Com saudade de comer. Então, eu peguei e trouxe. E tava barato. Acho que tava R$11,00, um negócio assim. Aqui trouxe esse refreio aqui pro Vitor Hugo. Suquita. E trouxe aqui também três biscoitos. É um desse aqui da Nyx, ó. Desse aqui, que é muito bom. Trouxe um da Tartuguita, de moranha. E trouxe um da Piraquê. Ó, esse aqui. E, gente, ó. Essas aqui foram minhas comprinhas ali no mercado, né? Toda hora que você vai, dá uma saídinha. Você vem com a sacola cheia, né? E vamos... Olha aqui pra vocês, viu? Vou mostrar aqui pra vocês a situação do congelador. Onde que eu vou enfiar isso, gente? Onde eu enfio? Mas... Caiu no chão. Mas eu vou dar um jeito aqui e vou colocar. A Manu tá aqui? Vem cá, Manu. Dá oi pro pessoal. Oi! Ela é um pouquinho tinta. Eu vou arrumar um jeito aqui. E vou enfiando pra ver o vídeo. Vamos lá. Vem onde que eu vou colocar. Como eu sou louca, né? De fazer essas coisas. E comprando as coisas. E não tem lugar pra colocar. Aí a gente vai empurrando, né? Porque... Ó. Você vai puxando assim, ó. Aonde cadê, você vai colocar tudo. Então eu consegui colocar o gelado tudo, ó. Aí coloquei um lá atrás, ó. Coloquei um aqui. Coloquei um aqui. Deixei uma fora pra eu fazer na junta, né? Que eu já quero experimentar. E aqui na gaveta, ó. Soquei tudo aqui dentro. Porque também tá lotado. E agora eu vou guardar aqui a uva. Daqui a pouquinho eu lavo um pouquinho pra mim comer. Eu tava doida pra comer uva, gente. Aqui na geladeira acho que é só. Não. Tem a suqueta do vídeo aqui também. Tá riscado, gente. Eu abri essa porta e abri. Viu? Abri e caí no meu claveta. Vai ter que ficar aí. Fica aí. E eu vou sacando isso tudo e vai. Vai mudando o meu jeito, né? Agora eu vou guardar um pouco aqui também. Aí eu vou guardar aqui o leite em pó da minha coquinha. E o biscoitinho aqui, ó. De bolachinhas. E o resto aqui, ó. Que ficou aqui em cima aqui. Eu vou pegar e vou colocar lá dentro da caixinha do Vitor Hugo de besteirinhas, né? Que ele leva a pessoa. Aí essa aqui eu vou deixar descongelando pra me fritar depois. Gente, o legal é que eu tirei a salsicha, ó. Que é pra fazer molho. Eu tirei a salsicha e agora eu vou enfiar a locha na gaveta, né? A geladeira tá sofrida, tá? Então, o resto é dentro da caixinha do Vitor Hugo, né? Assim, né, gente? Vou juntando meus videozinhos. Vou gravando um videozinho aleatório, né? Que vai juntando partes de gravações e coloca tudo num só. E aí se torna um video grande. Ó, a caixinha de tranqueira do Vitor Hugo. A gaveta de tranqueira do Vitor Hugo é assim. Eu vou comprando, vou colocando aqui. Ele vai levando. E depois eu vou comprando novamente. Eu vou colocando de novo. Gente, eu não sei se vocês viram. Eu usei essa pulseira aqui, ó. Bastante dias, ó. Por enquanto está do mesmo jeito. Tô usando essa aqui agora. Que tá comendo. E tô lavando vazio. E usando pra tudo. E por enquanto, gente, tá ok. Deixa eu mostrar pra vocês o meu Twicking. Ó, a bagunça da Manu aqui que ela colocou. Né, Manu? É, né? Ó, a Manu fechou aqui, ó. E o Todd fica eufórico. Ó. E ela já tá querendo ele, né? Que é o Twi. Ele quer mamar. Todd, não pode brigar com ele. Todd, não pode. Encontrei aqui, ó. A listinha, ó. De compra. Eu vou passar devagarzinho pra vocês verem o preço. Tá vendo? E deu o total isso aí, ó. A cadeira morninha que eu fiz aqui. Isso aqui é com garrafa pet. Calma, Manu. Ó, gente. Eu abro aqui, ó. Pra mim da mamar. Aí eu puxo esse paninho bem pra cá, ó. E ele já fez cocô ali, ó. Daqui a pouco eu vou trocar. E ele não tá aceitando pegar mais, gente. Ele tá querendo aqui, ó. Ó. Ele quer mamar igual. Como se tivesse mamando a mãe dele, ó. E olha, ele já tá trocando a pelinha, ó. Já tá ficando rosadinho. Não, Manu. Mexe com o Todd, não. Senão ele vai ficar latindo com o porco. Todd, sai daí. Olha como é que o Todd fica, gente. Em cima da gaiola. Mancai. Mamazinho dado pro Tui. Agora, que eu vou colher algumas roupas do varal. Deixa eu mostrar pra ele. Bertinho do Tui. Tudo limpinho. Deixa aí, Manu. Ó, aquela ali também é dele, ó. Eu coloquei pra ele. Tá sequinha. E aqui tem outra. Também sequinha. E eu tô estendendo roupa lá, ó. No varal. Aí eu vou colocar ali. E vou colher agora. Eu tô estendendo roupa lá, ó. Eu tô estendendo roupa lá, ó. Eu tô estendendo roupa lá. Eu tô estendendo roupa lá, ó. 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 Eu tô estendendo roupa lá. Eu tô estendendo roupa lá, ó. Eu tô estendendo roupa lá. Eu tô estendendo roupa lá, ó. Eu tô estendendo roupa lá. Eu tô estendendo roupa lá, ó. Eu tô estendendo roupa lá. Eu tô estendendo roupa lá, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL